Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Front Mission do 3, então, passamos pela embaixada, o embaixador teve o que merecia, salvamos aí o comandante da equipe bravo aí, que realmente estava do nosso lado e teve que se virar aí para sobreviver até a gente resgatar o cara, ele conseguiu a informação, sabe que o Lukaff está indo para um tal túnel aí, não sei das quantas, só que a gente tinha que passar pela cidade, olha o desgaste, a gente vai gravar e começa a encher de mosquito no quarto, e aí a gente teve uma batalha na cidade, apesar de a gente não ferir ninguém, o Kazuko estava chorando, falando que a gente feriu os outros, então, vamos seguir para o túnel, cara, com o plug de 3D fica muito bonita a imagem só que dependendo do que eu fizer, ele afeta o... a imagem de cores do Windows, que é, não sei não, não sei porque que eles inventaram o Zimbo de Pro, pista lá que, aí a gente tem que fazer um negócio para... porque senão ele joga para 256 cores, é meio palhaçada o malucão vem tudo de frente mesmo... e aí eles tremeram na base, estão esperando para nos emboscar, o que precisa fazer uma emboscada, a gente está em uma área aberta, vindo de frente, mas nós não temos tempo para dar as voltas... isso é isso, apenas vamos acabar com eles, como sempre fazemos... e aí, você tem culhões, Ryoko... Ryoko, não, Ryoko... que tal isso, você está pronto para derrubá-los sozinho? eu... eu tiro o que eu quis, cara... você vai viver o bastante se você... faça a conversa... eu não acho que você pode apenas viver com músculos somente... e aí também... hahaha... é claro que não... pequena velha, eu mostrei para você que eu não sou apenas músculos... o malucão está indo em frente mesmo... é, se a gente pudesse levar mais personagens, pô, aí eu levava ele... como eu falei, é sacanagem, não pode levar pelo menos uns 5 personagens... haha... Power Rangers... tem um cara a distância, eu acho que ia atacar ele primeiro com as duas... o chão, o chão, o chão, o chão! o chão, o chão, o chão, o chão! errou! ele acha que está de boa ali, que ninguém vai acertar ele... porque ele... o que a arma dele é um missil... haha... ele está com uma doze... beleza... Vai lá Ryoko, pele escarinha Eu peguei porque eles vão mandar atacar aquele cara lá também Porque... Tem que dar uma volta pra pegar ele Minha filha, que merda foi essa? Eu mando atacar e ela se ejeta do bicho Ah nossa, como ele é corajoso e vai atacar uma pessoa sem humanos Toma, morra com a minha pistola É o melhor que você pode fazer com essa porca ali, bicho É... Xongru! Dá pra atirar míssel nele e aí ela pula fora do bicho É... Não, não é isso que eu quero fazer com essa porca Se tiver bem, não é isso que eu quero fazer com essa porca Eu sei lá... E, eu sei lá... Eu sei lá... Eu sei lá... E aí Não faz isso de novo não, minha filha. Ah, quer cair matando? Toma! Tem alguma barreira ali? Oh, iniciativa 1! É isso aí! Ataque duplo! É isso aí, ataque duplo! Pô, no ataque duplo a nossa 12 causou mais dano do que atirando normal. Toma essa! Piloto, dano ao piloto! Eu acho que vocês vão ver um som aí. Tô com a luz apagada no quarto aqui. Aí os mosquitos safados começam a aparecer querendo tipo a sangue, desgraçado. Aí só porque eu não posso ver eles eu acho que eu não tenho tato para sentir eles tentando pousar em cima da gente. Eu acho que eles estão indo para mim. Oh, cheio! Eu não tenho filha, por que eles estão indo até lá? É isso ai, manda bala cara O cara se rejetado ainda É sério, acho que é bastante essa diferença Oh, Bethanex just got a Tonya É só um tempo aqui Ahahahah Caramba, levou um... Levou um negócio desse tamanho na cara Isso é bom, né? Ah, isso é bom! Ah, eu acho que não posso ver, né? Ah, isso é bom! Cadê o fugitivo? Ah, isso é bom! Ah, tá distante! Para de mirar no cara que tá se rendendo! Ah, eu tenho não, não tenho que ir pra você Ah, eu tenho não, não tenho que ir pra você Ah, ele usou uma habilidade... Eu não sei se haverá misericórdia... Deixa eu me dar minha 12, tomorra! Onde será que vai? Estivando acelerados alguém só... Trata... Ah, já tenho esses dois... Vamos vender... O carro está à frente, certo? Ele pode já estar no solo do Tanzong... Nós deveríamos nos apressar... Está... Está armando uma armadilha para nós? Eu assumiria que sim... Essa hora vai ficar mais difícil... Eu sabia... Mantenha isso firme... Nós vamos atrás do carro... Vamos partir logo para a próxima batalha... Vamos partir logo para a próxima batalha... Estamos indo pelo túnel agora... Estamos indo pelo túnel agora... iso... Que será ele? venir... Não trece... o inimigo, alguma coisa está vindo, é porque quando ele fala pelo comunicador vai voar para lá é um trem, trem militar um atrás do outro, eles estão tendo muitas coisas se atingir por uma coisa assim com certeza vai se sentir bem nós temos permissão para disparar no túnel, todas as unidades atacam o inimigo acho que ele vai ter que tomar esse trem dele o trem está ali é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu tenho que passar esse trem Ah, vai pra merda Perder um turno pra colocar de volta no Roblox Ah, bosta Ai, 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 ai Porra da placa de vídeo deu pau e travou o emulador Eu tinha que lutar de novo lá fora E fazer a batalha aqui de novo Eu coloquei a Emma pra atacar o trem Man, ela tem medo E aí 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 Coisa que irrita do Kazuki que se gosta toda hora ele é injetado E aí 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 Iniciativa! Ataque duplo! Nem que ele podia ter atacado o braço que tava caindo Acho que aí ficou pistola por ter sido ajetado Coloca não revidar, mas tem que não revidar a missa? Iniciativa! Ah, o game ficou sem os braços Aham! Aham! Ele vem a uma distância que eu posso revidar Aham! Fábio Aham! Aham! Tchau, tchau. Caramba, eles são chatos. É, 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 é. Não, pô, vai mirar no cara que já está se rendendo. Olha, sério, mais um tiro aí que ele ia destruir o bicho. Ah, não estou esperando não. Não, vai ficar enrolando é que o machismo trazia. Não, vai ficar enrolando. Não, vai ficar enrolando. Não, vai ficar enrolando. Já era. Não, vai ficar enrolando. Eu odeio dizer isso, mas eu estou ficando cansado. Ei Dennis, quanto mais estamos aqui, eu diria que estão no meio do caminho. Eles não nos chamam de o maior túnel ou cemiterrâneo por nada. Eu não quero escutar conversa negativa assim. Nós podemos. Sim, we can. Eu vou salvar aqui para garantir já que o computador tem que sacanear. Então tá aí meu povo, esse foi o nosso episódio de hoje de Front Mission 3. Então lutamos na frente do túnel e tínhamos que derrubar o trem de transporte dos militares aí. Que estão tentando nos impedir de alcançar o Lukávi. De acordo com o dele, estamos na metade do caminho ainda para atravessar o maior túnel. Então no próximo episódio vamos ter mais batalha aí dentro desse túnel aí. Então até lá, tudo de bom e fui!